E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o SISU tem sido fundamental para ampliar e democratizar o acesso dos jovens à educação superior. O sistema oferece quase 130 mil vagas nas universidades públicas e institutos federais de educação. Isso significa que as 43 universidades federais e os 40 institutos federais de educação que estão participando do SISU reservaram pelo menos 12,5% de suas vagas para os estudantes das escolas públicas. E metade dessa cota está reservada para estudantes de baixa renda para negros e para índios. E a partir do primeiro semestre do curso, nós vamos pagar uma bolsa de 400 reais para os alunos cotistas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e jornada igual ou superior a 5 horas diárias. 1 milhão e 100 mil jovens já receberam uma bolsa do Prouni para estudar numa universidade particular. E as inscrições para as bolsas de 2013 começam agora, nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro. Todos os estudantes que fizeram ensino médio numa escola pública e que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa podem fazer a inscrição.